Oi galerinha, tudo bem com vocês? Nos tempos de hoje nós temos que economizar. Então assista esse vídeo até no final que eu vou dar para vocês as 5 dicas de economia aí na sua casinha. Se é novo no canal se inscreva, deixe o seu like e vamos para a primeira dica. Então vamos lá galerinha, a primeira dica é a economia no shampoo. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer para economizar o shampoo. O shampoo, ele vem aqui nessa embalagem que vocês estão vendo aqui, esse que eu estou usando aqui, da Monange. E o frasquinho pode ser qualquer um, até mesmo de sabonete líquido, esse meu é de sabonete líquido. Então vocês vão colocar aqui, 200 ml de água. Então aqui eu já coloquei a água aqui, a metade, né? Dá mais ou menos a metade. E vocês vão completar com o shampoo. Aí eu vou colocar aqui, tá? Então aqui, gente, eu coloquei, ó, meio vidrinho de água e a outra metade de shampoo. Então galerinha, se vocês quiserem fazer o teste em casa, pode fazer o teste. E olha, aqui vai ficar mais fácil, né, de colocar, ó, o shampoo. E ele espuma do mesmo jeito, ó, estou passando aqui para vocês verem. É muita espuma e dá para lavar o cabelo muito bem e vai economizar muito shampoo. E lembrando também que não precisa de ser shampoo. Pode ser qualquer outro shampoo que vocês tiverem em casa. Vamos para a próxima dica. Então a nossa segunda dica é o álcool, que está sendo muito usado hoje, né? Muitas pessoas usam o álcool em gel. Mas eu uso esse álcool líquido. Muitas pessoas também estão usando, né, o álcool 70. Para estar fazendo a higiene, né? Só que muita gente usa o álcool assim, ó. Tá vendo? Diretamente na mão. Então, para economizar, quando a gente coloca na mão, desperdiça muito, né? Então, para economizar, muitas pessoas colocam no esborrifador. Eu mesmo coloco. Então, quando coloca no esborrifador, o que acontece? Já vem diretamente aquela quantidade necessária para estar fazendo a higiene da mão ou de uma superfície, né? Só que o que muita gente não sabe, vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui no esborrifador, ele tem essa pecinha que encaixa aqui, né? Esse meu esborrifador, ele está pequeno porque eu cortei, mas a maioria vem maior. Então, para que serve, gente? Muitas pessoas não sabem. Olha, serve para encaixar aqui, ó. Faz o encaixe certinho. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha para vocês como que fica, para vocês verem. Tá vendo? E pode até colocar diretamente aqui, ó. Vai espirrar, ó. Normal. Vocês viram? Então, para quem não tem o esborrifador ou para quem não gosta de usar, muita gente não gosta de usar, né? Pode estar colocando direto aqui, ó. Direto no álcool. Olha como que vai ficar, gente. Que legal. E ele trava, ó. Certíssimo. Olha para vocês verem. Então, essa foi a segunda dica. Então, a nossa terceira dica é o desinfetante. Esse desinfetante aqui, eu estou usando ele até novo para vocês verem como que eu vou fazer. Então, ó. Para cada 200 ml de água, né? Eu coloco 30 ml do desinfetante. Então, eu coloquei essa quantidade de água. Agora, eu vou completar com o desinfetante, ó. E essa misturinha aqui, eu uso para limpar a bancada, o piso, o box. Então, eu uso, ó, para limpar aqui também. Lembrando também que seria legal anotar aqui, ó, né? O produto que tem aqui dentro da embalagem. Porque para quem usa bastante, usa esse, às vezes vai usando outros, depois a pessoa acaba esquecendo, a gente acaba esquecendo do que que é o produto. O que que é para limpar o quê? Então, a nossa quarta dica é a misturinha do detergente. Então, a misturinha do detergente, eu coloco 200 ml de água e eu complemento aqui com o detergente. Eu vou colocar a água. Então, aqui eu já coloquei a água, agora eu vou completar com o detergente. E essa misturinha aqui, gente, eu gosto de usar para limpar o eletrodoméstico, a bancada, a armada, até mesmo o guarda-roupa. É muito bom. Porque não é diretamente o detergente, né? É o detergente com a água. E isso traz uma limpeza muito boa. E também, esse aqui que eu estou usando é controle de odor. Esse IP aqui, ó, ele é maravilhoso. Então, a nossa misturinha para limpar está prontinha. Estou mostrando aqui para vocês, ó. Para vocês verem que não fica manchado. Olha, todas as marquinhas saem. Olha que aqui ainda é no preto, ó. O detergente, às vezes, tem gente que acha que mancha, mas ele não mancha. Olha, ele seca e ele fica sem as manchas. Muito bom. Então, vamos lá para a quinta dica, quinta e última dica. Para quem tem o nariz ressecado igual o meu, gente, nariz super seco. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um soro fisiológico. Está vendo? Eu comprei na farmácia. Só que aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Ele, está vendo? Ele vem, ó, com esse negocinho aqui, ó, para pingar. Como que a gente pinga, assim, no nariz o sorinho? Então, o que que eu fiz? Eu comprei na farmácia. Na farmácia mesmo vende, ó. Ou na casa de embalagem. Esse esborrifador pequeno, ele é próprio para o nariz. Então, o que que eu fiz? Ó, ele vem, ó, o tubinho, né? Então, o que que eu faço? Eu coloco o soro fisiológico aqui dentro. Gente, isso aqui, ó, mudou minha vida. Aqui em casa, todo mundo usa. Eu coloco o soro, né, fisiológico, ó. Vou colocar aqui, esse sorinho aqui, ó. Ele sai mais devagar, porque... Aqui eu coloco, então, o soro. E na hora de colocar no nariz, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele é assim, ó. Aqui. Vocês viram como que sai? Então, você põe no nariz aqui e já esborrifa, ó. Isso aqui é maravilhoso, por quê? É soro fisiológico e o nariz não fica seco. Então, essa daqui é a minha quinta e última dica de economia. Isso aqui é maravilhoso. Na farmácia vende, é baratinha, um e pouquinho. E aí, galerinha, o que que vocês acharam da dica de economia? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ajude vocês aí na economia da casa de vocês. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Para ajudar o nosso canal a crescer. E até o próximo vídeo. Beijão! E aí E aí Tchau, tchau.